Ouvir o sol me chamando A noite me convida pra dançar Lá fora vejo aqui dentro Estou sentado na janela do meu quarto Parece longe e fundo Os mortos sabem quem são Estou sentindo medo A lua está suja de sangue O mundo é louco e os loucos querem dominar o mundo Estão doando a loucura pra todos ter um pouquinho O mundo é louco, mas o pouco todo mundo morre Tudo eu vi daqui da minha janela O mundo tá um caos, mas a noite é bela A cidade inteira parou pra você dizer o que vai pensar Será que o sol ainda vem quando a noite acordar? O mundo é louco, mas o pouco todo mundo morre junto Tudo eu vi daqui da minha janela O mundo tá um caos, mas a noite é bela A cidade inteira parou pra você dizer o que vai pensar Será que o sol ainda vem quando a noite acordar?